No vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, informações atualizadas a respeito de provável novo reforço do Bahia. Tem novidade. Além disso, vamos trazer também Esport TV, ressaltando ou repercutindo. A gente vai falar sobre isso, situação envolvendo Bahia e Gabigol. Quem diria? Pra completar, a gente vai trazer informações sobre Jean Lucas e também homenagem a Senso. Muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Fala, nação Tricolum. Bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje em mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, primeiro aquele pedido pra você ajudar a gente a se inscrever no canal. Não paga nada por isso. É muito simples. Você clica em inscrever-se, tá aqui embaixo. E aí você vai estar já inscrito no canal e vai estar ajudando a gente a chegar nos 50 mil inscritos. Hashtag Barabaia 50k. Já estamos perto dos 49 mil. Muito obrigado a cada um de vocês. E vamos que vamos em busca desses 50 mil inscritos. Outra coisa que eu tenho pra você é pra você aproveitar a promoção na Centauro. Tá aqui, gente. Esse cupom BARA10 pra você aumentar mais ainda o desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. E esse tênis aqui top porque tá com a promoção show de bola. Mais de 40% de desconto. E com o cupom somando com o desconto do site. Ele vai de R$ 649,99 para R$ 3,32,99. E esse tênis aqui, gente. Da ASICS Geo Hipersonic 3. Pra você não perder essa oportunidade. Então clica aqui no link. Fica aí no comentário também na descrição do vídeo. E corra pra aproveitar essa oferta porque ela vai acabar. Mas vamos aqui, gente, pro assunto de hoje. E a gente começa aqui trazendo ele. E Sene, homenageado. E mais do que justo a gente fazer esse registro. E o Bahia também fez o seu registro. Camisa Rogério Sene, número 01. O aniversário do dia ganhou logo 4 de vez. 3 uniformes de jogo. Mais uma de goleiro. Não perca nesta terça em vídeo na TV Bahia. Vai sair hoje em vídeo. Bacana. Parabéns ao Bahia pela iniciativa. O Sene está cada vez mais integrado e identificado com o nosso tricolor de aça. É muito importante isso. Está em mais do projeto do Bahia. No projeto do Bahia com a SAF, com o Grupo City. E que assim seja, que ele tenha uma temporada brilhante à frente do nosso esquadrão. Outra informação, gente, é a respeito de Jean Lucas. Eu até busquei essa informação ontem. Acabei até falando com algumas pessoas no chat durante o vídeo. Mas está aqui o esclarecimento sobre Jean Lucas. O volante Jean Lucas ainda não foi registrado. E tem um tempo limitado para ficar disponível para a partida de quarta contra o Jacobino. Jogador de 25 anos. Tem que sair no BID até às 19h desta terça hoje para atuar pela terceira rodada do Bahia. Não está aí, gente. Deve ser apenas uma questão documental, burocrática. O Bahia fez aquela resenha com o Santos quando anunciou ele. Falando da dificuldade da burocracia para o Santos liberar a parte documental. Também tem o Monaco na jogada. Enfim, agora é parte burocrática. E de repente ele sai hoje no BID e estreia com o nosso tricolor de aço nesta quarta-feira. Time principal para enfrentar a equipe do Jacobina pelo Campeonato Baiano. Outra informação que eu trago agora, gente. Informação que eu confesso a vocês. Eu não ia trazer. Mas a gente vai trazer aqui. Eu vou explicar a razão de eu estar trazendo essa informação. Esse debate aconteceu no programa Boleragem. Vamos trazer aqui, gente, as palavras de Alex. Para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso. E, inclusive, é bom que se diga, quem repercutiu isso foi o próprio GE. Eu vou até trazer para vocês aqui. Gabigol no Bahia se liga na informação que o Alex trouxe para o Boleragem. E aí, torcedor, caberia bem no time? Vamos ver o que ele disse. Para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso. Está aí. Então, eles formaram um meio campo de muita qualidade. Já estão começando a falar do Gabigol, hein? No Bahia? Opa! O que é isso? Essa novidade eu não sabia, não, hein? Isso aí é bomba. Isso aí é bomba. Quem te contou essa? Segura, Nenê, que nós temos... O homem já está com informações privilegiadas? Ah, você vê que eu só não sei a hora certa de soltar no programa. Eu acho que essa é a contratação mais difícil, em cima do que o Fábio falou, né? A contratação do Bahia, porque o Everton, a gente não sabe o que o Bahia vai entregar para ele, né? Ele chega com maior contratação querendo mostrar, então não pega um time arrumado, pega um time em montagem. Então, acho que dessas aí, a mais difícil é a do Everton. Porque você acha que, como chega também jogadores novos e vai demorar um pouco a dar uma encaixada. É, não pega um time redondo, né? O cara chega como grande nome, então... Mas gera uma expectativa muito boa, né? Porque você traz Everton, Jean-Lucas, Caio Alexandre com o Cauli por ali, pelo menos... Caio Alexandre junto com o Jean-Lucas. E o Gabigol agora, né? E o Gabigol que o Alex está botando no Bahia, é isso, galera? Cara, o interesse já existe. Mas é para agora? Para agora ou já para o negócio? A dificuldade do negócio com o Flamengo, ela é gigantesca. O Flamengo também não vai abrir mão. E o Gabigol, desse jeito que está o Flamengo hoje, não é que não vai acontecer futebol, a gente não sabe. Mas está difícil. Você vê até o Bruno Henrique para jogar nesse nível, jogando bem Dela Cruz, jogando bem Arrascaeta, jogando tão bem o Everton Cebolinho. Como que você vai fazer? Então, nesse ponto, o Gabigol, jovem ainda do jeito que está, de repente é o tipo de projeto que pode ser a ida do Everton lá, pode ser aquele negócio de atrair para um negócio e falar, ó, vamos fazer história diferente? Vamos resgatar esse gigante de novo aqui? Vamos participar desse projeto? Pode acontecer. Aí, né, gente? Quem diria, né? E sobre isso a gente tem algumas questões para trazer. A primeira delas, eu não tenho qualquer informação e reitero aqui o que eu já disse em outros vídeos. Duvido muito que isso aconteça. Há um projeto entre Gabigol e Flamengo. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. Deve chegar a um acerto, é bom que se diga. Então, ainda que houvesse algo, dificilmente haveria quebra de contrato. Para quebrar contrato, o Bahia deveria dar um valor muito alto para o Flamengo. Então, é bastante improvável, para não dizer impossível, Gabigol vir para o Bahia. Mas eu trago duas questões. A primeira delas, que eu acho interessante, é que já se admite essa possibilidade. Antigamente, sequer se admitiria quem falasse isso. E esse motivo de chacota tem um programa, inclusive, de alcance nacional. Então, percebam que gerou aquela surpresa, o que indica claramente que o Bahia já começa a ser visto de outra forma, porque, de fato, conseguiu trazer contratações que quebraram aquela questão toda que tinha antigamente, de o Bahia ter dificuldade de contratar jogador. Claro, a questão financeira pesa. A segunda questão que eu trago é sobre o Abertur Ribeiro. A gente também não acreditava, quando se falava o Abertur Ribeiro, ele agora é jogador do Bahia. Então, esse efeito, para mim, gera na torcida ou gera em comentaristas essa expectativa. Se trouxe o Abertur Ribeiro, inclusive, colocou um salário acima do Flamengo, por que não, Gabigol? Mas, gente, pé no chão. Reitero aqui, não acredito. Não tenho qualquer informação nesse sentido e, na verdade, eu acredito que o Flamengo e o Gabigol vão chegar em um acordo e, ainda que ele viesse, ele cumpriria o contrato do Flamengo e dificilmente estaria aí rompendo o contrato, não sei que fosse um valor absurdo do Bahia para comprar o Gabigol do Flamengo, que eu também acredito que não vai acontecer. Então, sigamos em busca do nosso centroavante, mas está aí o registro e essas ponderações que eu fazia questão de trazer para vocês. Outra informação que eu trago agora, aqui sim, é a respeito de reforço. Deve ser, acredito eu até, juntamente com o Cuesta, os próximos reforços do Bahia. Vamos trazer aqui, gente, palavras de Preto Casagrande, que gravou esse vídeo no dia de ontem. Está aqui, olha. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Mais uma informação quentinha, a contratação do lateral direito Santiago Arias, da seleção colombiana. Jogador de 32 anos, que tem um currículo vasto de grandes times na Europa, foi para a Europa para jogar no Sporting de Portugal, depois teve passagem pelo PSV, acabou jogando no Atlético de Madrid e também na Alemanha, no Bayern Leverkusen. O ano passado, na última temporada, ele esteve no Cincinnati dos Estados Unidos, acabou jogando pouco e já acertou as bases salariais com o Bahia. Flamengo, deve se apresentar ainda essa semana, apenas para exames médicos e ser anunciado oficialmente. Jogador bastante experiente, com a vasta experiência jogando na Europa, isso eu acho importantíssimo, que vem para ser a sombra do nosso querido Gilberto, que começou muito bem a temporada passada, mas oscilou no final do Campeonato Brasileiro. Então, informação quentinha, confirmada já, o Arias que foi pretendido inclusive pelo Flamengo, o Flamengo chegou a iniciar tratativas para a contratação desse jogador, mas o Bahia acaba de confirmar, acaba de receber a confirmação de que o Santiago Arias é jogador do Bahia e deve ser apresentado assim que realizar os exames médicos já na capital baiana. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Está aí, né gente, Pedro Casagrande, confirmando essa contratação, cravando a contratação, né, de fato há sim negociações avançadas acerca desse jogador, a gente trouxe alguns vídeos no dia de ontem, mas está aí, Pedro Casagrande ontem mesmo resolveu cravar essa contratação pelo Bahia e justamente depois veio a informação do exterior, jornalista Pip Sierra, periodista lá da Colômbia inclusive, com bastante alcance, está aqui gente, mais de 116 mil seguidores, ele trouxe aqui, eu vou colocar aqui com a tradução para vocês, exclusivo Santiago Arias viajará nas próximas horas a Salvador para finalizar detalhes e apresentar exames médicos, se superá-los, no caso se der certo, detalhes finais, exames médicos, assinará até dezembro de 2025, ou seja, dois anos de contrato. Bahia será vinculado, Bahia e ele, né, estarão vinculados aí como agente livre a partir do Cincinnati, no caso ele vai fechar com o Bahia depois de passar pelo Cincinnati e está livre no mercado. Está aí gente, informação impactante, jornalista Pip Sierra cravou que ele já está vindo hoje a Salvador, está aí informação clara na parte dele aí, nas próximas horas já viajando, capaz de até ter até inclusive já viajado e assina e chega em Salvador, finaliza detalhes, realiza exames médicos e vai assinar contrato com o Bahia até dezembro de 2025, contrato de dois anos, lateral direito, Santiago Arias, bom lateral, depende apenas de ter regularidade e sequência, desde que a parte dele médica, a parte física não o prejudique, mas tem qualidade, ninguém chega à seleção da Colômbia como ele chegou sem qualidade, tem muita experiência e vai ser uma boa disputa que o Gilberto acredito que os dois tenham a ganhar e o Bahia principalmente tem a ganhar, reforçando a sua lateral direita, é sim uma atitude muito acertada no Bahia. Tá aí gente, então desta forma aí, contratação, tanto o Pedro Casagrande como o jornalista Pip Sierra resolveram cravar aí essa informação e pelo visto chega hoje em Salvador para detalhes finais, exames médicos e assinar contato com o Bahia de dois anos. É isso gente, agora a gente acompanha de perto e o Bahia deve oficializar com esta e depois oficializar a contratação de Santiago Arias. Claro, se der tudo certo, exames médicos e também os detalhes finais do contrato. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para o Jaral e para completar ajuda a gente a chegar a 50 mil inscritos e aproveita a promoção da Centauri. Tamo junto, saudação de Colômbia e até a próxima.